Quem gasta mais dinheiro? É disparadaço. É disparadaço, pelo amor de Deus. E aí, como é que faz com as finanças? A gente tem um acordo, muito importante. A gente é casado em comunhão, né? O que é meu é dele, o que é dele é meu, é tudo a mesma coisa. Graças a Deus a gente trabalhou muito na vida, conseguiu o sucesso financeiro e hoje a gente consegue viver dos nossos rendimentos. Isso daqui me dá uma tranquilidade, eu falo, amor, sim, podemos gastar tranquilamente. Só que o dinheiro que vem dos negócios que vieram da Maíra, a gente usa para gastar no dia a dia. O dinheiro que vem do meu lado, a gente usa para investir para o futuro. E a gente vai se equilibrando safada. Graças a Deus a gente faz dinheiro e produzimos também bastante. Como é uma boa comunhão? Tá certo.